Fala galera do canal beleza hoje vem aqui voltando com o detonado de Far Cry 5 14ª parte Espero que vocês tenham gostado da 13ª onde a gente resgatou o refém lá e trouxemos aqui no barco né naquela gameplay insana Agora vamos aí pra próxima missão aí Lembrando que quem não é inscrito galera já corre aí se inscreva ative o sininho pra tá recebendo os próximos vídeos do detonado E compartilha o vídeo aí pra ajudar beleza galera Então vamos aí continuar da onde a gente parou vamos pegar uma missão nova aqui Deixa eu dar uma olhada aqui a mais próxima que tá aqui Vamos nessa aqui Beleza transporte rápido vamos aí Beleza galera usei o transporte rápido aqui Deixa eu só mudar Deixa eu só pegar umas armas aqui diferente B5 Vou pegar esse cara aqui Tá com quantos x? 4 Fala com o atirador Fala com o atirador Silenciador Por enquanto tá bom Missão Beleza Vou pegar uns itens aqui Coletinho Um kit médico Três kit médico né Dois granadinha Beleza Vamos lá então galera Vamos ver quantos Deixa eu marcar de novo 500 metros Nossa velho Festival do testículo de hop count Que coisa não Esse jogo tá muito bonito Galera Se você tiver uma tv com HDR meu Ele fica muito lindo Cara Mesmo meu console não sendo 4K Meu HDR já meu Dá uma diferença enorme E esse mapa é muito grande Tem muita coisa pra fazer Eu tô tentando dar uma acelerada Nesse detonado galera Porque Logo no começo de setembro Vai sair o Shadow of the Tomb Raider Que eu quero tá trazendo pro canal Jogaço né Na nossa musa Lara Croft E logo no mês que vem No Em outubro Acho que já tem um Red Dead Redemption né Que é outro que eu vou Sou fã Vou tá trazendo pro canal aí também Então vou tentar dar uma Mais esse mês aí Dar uma corrida nesse aqui E no God of War aí Epa Tá rilando Safado Olha aí Oh my mané Toma na bunda Toma Tem mais hein Caramba meu Nossa essa mira é muito ruim galera Caraca agora ferrou Toma Tá bom levantar ele Caramba Quem que tá me tirando Toma vagabundo Toma vagabundo ComOR Toma vagabundo Toma vinho Comor Toma vinho o avião a gente tem mais um ali né tá correndo o vagabundo correndo saquear aqui né falei amigão voltar aqui pegar a missão aqui esses cara de de avião é muito apelança em meu rapaz ela sabia que treme pra caramba não acharam nada peraí irmão deixou recarregar aqui Boca dura Maravilha Agora amigão, fala aí qual que é a nossa missão hoje aí Estamos presos, estamos fudidos de presos Juro por Deus que eu vou matar aquele filho da puta do John Seed Você viu os Edenets indo embora com o meu avião? Preciso dele, era a nossa única chance de dar o fora Eu mesmo iria, mas minha mulher está grávida e pode dar a luz a qualquer momento E eu não sei o que eu devia fazer, sem aquele avião a gente está fudido É, você está fudido mesmo, bicho Beleza, vamos lá Nick, piloto de avião Vou te ajudar, amigão Pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar Opa Beleza Vamos aí amigão 700 metros Vamos pegar esse carro velho aqui Cola Deixa eu chamar alguém para dar uma força aqui, né Hum, hum, hum Deixa eu chamar o mano aqui Vamos aí Vamos aí Vamos aí Atropelei meu amigo, hein Quem pediu um fodão com batata frita e refri? Ih Opa 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 Opa, aqui é local de urso, norte-americano. Achei no alto da montanha. Quem é que tá dando esses tiros aí? Opa, vagabundo. Caraca, mano. Eu não vou pegar fogo, velho, no bagulho. Deixa eu salvar os camaradas ali. Vamos aí, vagabundo. Por favor, não diga pra ninguém que me pegaram assim. Não, não. Acho que não precisa ter cuidado. Já não. Com tudo. Pô, perdi minha arma, velho. Valeu por cuidar de Fawzen pela gente. Ah, perdi minha arma. Sério que eu perdi minha arma? Sério, perdi minha arma. Olha esse mano aqui. Caraca, velho. Que porra que eles fizeram sem engolir um monte de papelote, de droga, mano. Olha aqui, olha! Olha que bagulho feio, mano. Fala, não pode deixar esse avião pegar a gente. Se esse avião chegar aí... Vixi, aqui tá cheio, hein, velho. Rancho John Seed. Tem que fazer umas... Não, não pode deixar esse avião, né? Não, não pode deixar esse avião. Não, não pode deixar esse avião. E nós estamos presos. Estamos cegos por nossa decisão. E nossa decisão é um consulso. E aí, tá aí. Ganada, cruxa! Vamos aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou mudar de posição aqui Ah, que isso, velho Reforços a caminho Caraca, quem está atirando inimigo, velho Opa Opa Eu sobrevivei Eu sobrevivei O que você? Opa 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 Deixa eu abrir a parada Aqui Opa 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 Meu, não para de diminuir inimigo Meu, não para de diminuir inimigo Queria dar uma explorada Não para de diminuir inimigo Queria dar uma explorada Mas não para de chegar inimigo Opa 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 Superar a velocidade Opa 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 Você precisa trazer esse avião para mim, é a nossa única saída dessa bagunça, preciso ver se eles não fizeram muito estrago nele, vamos fazer uns testes, faz uma curva fechada para a esquerda no agroclifo e sobrevoo o rio bem baixinho. Que beleza, hein? Isso, você consegue, mantenha estável. Vou precisar que você baixe a asa esquerda, é ela que me preocupa, sempre foi meio rebelde. Precisa aprender a pilotar esse avião velho. Estou piando para o chão agora, se algo estivesse errado. Vem, parece que a seita tem alguns pilotos competentes. Vou abaixo aqui. Caramba, você invadiu o rancho do John e conseguiu sair com vida de lá. Construiu quem é que manda. Devem estar sem reação até agora. Cara, o que eu daria para ter visto a cara dele? Até que eu aprendi a pilotar. Rápido esse aqui, não dobrei muito não. É só isso que eles fazem por aqui. Aparecem na sua porta, igual fizeram comigo, e tomam tudo o que querem. Estruzão, peixe, espátula. É boa invertida, meu, é uma treta. Se fugir, significa que posso proteger minha família, mesmo perdendo minha casa, que seja. É o certo a se fazer, né? Chegando, chegando. Você quer ver uns aviões, né, meu? Para ter mais emoção atirando atrás, para nós sentar a bala. Mas não apareceu nenhum para... Eles mereceram cada pedacinho dessa terra com muito sangue e suor. E agora vou perder ela por um bocó de coque samurai e a laia dele? Nem fudendo! Ninguém vai sucurar e ganhar uma cicatriz. Correndo, que legal. Vamos botar eles para fora daqui, parça! Você deve estar passando por um campo. Se vir algum, é de net, atira! Destrua. E se vir algum caminhão de bênção, pode mandar para os ares. Dá uma olhada no reservatório de irrigação e lugares do tipo. Ai, quase bati, meu. O Joseph colocou gente para envenenar a nossa água. Dá uma olhada no reservatório de irrigação e lugares do tipo. E acaba com eles. Ah, tem que ver. Olha só você mandando ver nessa coisa. Você é tipo o próximo Clutch Vixen. Cara, ele era tão maneiro. Opa. Opa, conseguimos, hein? Opa, tem que destruir um avião agora, hein? Agora começou a ficar interessante. A missão agora começou a ficar interessante. Fazendo uma curva suave, você deve conseguir uma aproximação boa da minha pista. Até daqui a pouco. As pessoas falam que o pouso é a parte mais difícil. Mas vou te mostrar como fazer direitinho. Mantenha a pista na sua frente e vai diminuindo a altitude continuamente. Olha, cara, pousei. Boa, entregue, Nick. Maravilha. A metralhadora é boa, hein? A metralhadora é boa, hein? Comprar um aviãozinho desse pra mim. Com a metralhadora. Comprar um aviãozinho desse pra mim. Vixe, cara. Tá vindo endenetes. Olha, mano. Os filhos da puta não desistem mesmo. Ai, meu Jesus. Escuta, eu sou melhor no ar e você é melhor do chão. Eu acerto eles por cima e você por baixo, tá bom? Demorou, amigão. É nóis. Kim, fica aí dentro até eu voltar. Vou pegar esses filhos da mãe agora. Você já esquentou bem as armas, mas eu vou esquentar ainda mais. Aqui está em casa. Estou confiando em você. Proteja ela. Tem gente aqui dentro da casa. Eu vou esquentar ainda mais. Vamos pegar você, nossa. Não se preocupa. O que você não sabe que a casa é nossa? Aqui, a gente. Estou vendo ela. Batam a casa. Vem, vem que é o próximo. Vai pra minha casa, eles estão atacando ela. Opa, desce agora. Apesar do ataque aéreo, população... Se afasta, eu vou atirar nos atiradores no telhado. Vai, vai mano, você não falou que ia atirar nos cara? Olha o ataque aéreo saindo! Ai... Ah, mano... Ah, meu filho, tá demorando pra você matar esses snipers aí, hein, velho? Olha aí, um tiro só, peguei dois. Caraca! Caraca! Caraca, velho! Vamos, filho, recupera logo essa vida aí! Ah, meu filho, recupera logo essa vida aí! Ai... Ai... Não acredito, velho! Aí na hora do eu fazer a curva, me pegaram. Opa. Opa. Tem mais deles vindo pela pista. Não chega muito perto. Vou jogar uma bomba nesses caras. Demorou, vai. Preciso jogar essa bomba aí, amigão. Não chega muito perto. Vou jogar uma bomba nesses caras. Errei! Errei! Sacaram... Beleza, amigão. Vou dar a volta aqui, ó. Toma! Caraca, destruí tudo, véi. Beleza! Vamos embora. Não. Não? Não. Vamos. Aqui é nossa casa. Kim, você não entende. Não entendo o quê? Que eles roubam nossas terras, raptam nossos amigos e sabe Deus o que mais? Kim. Nick. Que corte de cabelo doido. Que corte de cabelo doido. Construiu esse lugar. Quer mesmo virar as costas? E quantas vezes que você prometeu passar o negócio pra nossa filha? Eu falava de passar pro nosso filho. Você viu o exame. É uma menina. Tava, hein? Preto e branco na TV. Não dá pra confiar naquilo, né? Nick. Eu te amo. Eu também. Boa, gente. A família Rai chegou pra ficar. Aí. Escuta. Se precisar de suporte aéreo, é só me chamar, ok? É, meu amigo. Você não é muito bom não no suporte aéreo, não. Não gostei não, cara. Mas, se precisar... Só cuide dele. Vou te chamar assim. Vou buscar meu avião, parceiro. Demorou. É isso aí, então. Copilotagem concluída. Adicionar a sua equipe. Nick. Ryan. Falta... Grace Armstrong, que é a sniper. Adelaide Broodman, pilota também de helicóptero. Hork Broodman. RPG. Cheeseburger. O urso. E o... Chuchu. Chuchu. Deixa eu ver se tem alguns itens pra cá pra me recolher, porque eu fiquei sem bala, sem nada nesse confronto aqui. O John tá determinado a meter as garras em você, agente. Eu sei que você escapou por pouco da última vez, mas não subestime esse desgraçado. Antes de ter chegado. Marcaram você. Vamos aí fazer mais essa missãozinha aqui antes de acabar o vídeo aqui, galera. Concursão aérea. É... Boa. Caramba! Deu pra ouvir daqui! Você deve ter acertado um dos silos da seita. Eles estão cheios de fertilizantes que os edenetes usam pra fazer explosivo. Foi exatamente isso que os papacas usaram quando atacaram o Nick e eu. Eles são... Destrua quantos você puder. Quer uma sugestão? Use o avião do Nick. Ele não vai ligar. Estou captando a conversa dos edenetes pelo rádio. Deixa eu destruir esse tanque aqui de combustível. Eles estão atrás de você, agente. Parece que tem mais dois caminhões tanques procurando cobertura. Não deixe eles fugirem. Ai, não vamos mesmo deixar eles fugirem. 500 metros... 300... Estou com boi. Estou com boi. Estou com boi. 200 metros... Estamos chegando, estamos chegando. Eu vi seu alvo. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque. Vai saber onde eles iam estacionar aquele caminhão. Isso não vai ser mais um problema. Mais mil. Continua assim. Abastecer toda a munição. Poxa, tem alguém. Ô, louco! Abateram o meu... Rapaz, fomos abatidos igual... Estou captando conversa dos EDNETs pelo rádio. Ah, mas é claro. Eles estão atrás de você, agente. Parece que tem mais dois caminhões tanques procurando cobertura. Não deixe eles fugirem. É, vamos tentar destruir o sabião aí, galera. Meu, que treta pra controlar esse avião, velho. Eita, mano. O cara pilota muito bem. Eu te peguei. Ai, mano, eu não perdi a altitude. Meu, que briga é essa, velho. Vamos atrás, né? Deu fuga. O cara deu fuga, velho. Destruir mais um. Quem é que tá atirando em mim? Quem é que tá atirando em mim? Eles brincam bem. Acorda com o campeonato. Ah. Mas essa não é a vontade do pai. Leve ele pro John. Ele está pronto pra ouvir sua confissão. Esse jogo é muito doido, mano. Acontece umas coisas malucas demais. Mas está. Olha. Tchau, tchau. Meus pais foram os primeiros a me ensinar sobre o poder do Sim. Uma noite eles me levaram para a cozinha e então me jogaram no chão. E então eu experimentei dor, depois de dor, depois de dor, depois de dor. E quando eu achei que não aguentaria mais, eu aguentei. Alguma coisa se libertou dentro de mim. Não tive medo, apenas clareza. Olhei para eles e comecei a rir. Só o que consegui dizer foi... Sim. Passei a vida toda procurando por mais coisas às quais dizer sim. Abri todas as feridas do meu corpo e quando elas se fecharam, eu criei novas. Mas foi o Joseph que me mostrou o quão egoísta eu era, sempre ganhando, sempre tomando o melhor presente. Não é o que você recebe, é o que você dá. Que maluco doido, hein? Esse irmão do John Cid é loucão. Vou ensiná-los coragem. Ensiná-los a dizer sim. Para que vocês possam confrontar suas fraquezas, confrontar seus pecados, cruzarão um oceano de dor e emergirão livres. Pois somente assim, sua expiação poderá começar. Então, quem vai primeiro? Quem vai? Sim. Sim. Não vai se arrepender. Eu prometo. Mas antes de começarmos, acho que seria apropriado que a agente Hudson voltasse para os aposentos dela. Confissões devem ser privadas, afinal. Não estou aqui para tirar a sua vida. Esse gráfico está muito top, hein? Vou abrir você e escoar seus piores medos no seu corpo. E enquanto estiver engasgando, seus pecados serão revelados. Só então, você compreenderá completamente o poder do Sim. Eu já volto. Doidão, mano. E aí, o que nós temos que fazer aqui? Esse cara vai, velho. Vamos atrás dela. A minha luva que eu coloquei, cara. Olha que da hora, velho. Uma confissão. Tá. A gente é médico. Eu só não sei para onde que eu tenho que ir agora, né? É, aqui, ó. Nossa, velho. É sério isso? Por expurgar os meus pecados. Hoje entendo que meus pecados me impedem. E aí, o que eu tenho que ir agora? E aí, olha que eu tenho que ir agora. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa almas. Precisa o que acontecemos. A verdadeira o fundamento para dentro de nós expondo a nossa escuridão. Sério isso? Tem mais aqui. Calma. Estamos seguros aqui. Eu não o juncarei. Game com a ira do junto! Boa! E tudo o que precisa dizer é... Sim. Podia ser bem pior. Podia ser bem pior. Podia ser bem pior. Aqui, você só precisa começar. Já no leste... Digamos que... Pensam demais sobre a cabeça. Afei criou os ganchos dela. Mas nunca os tratou muito bem. Podia ser bem pior. Perdoa. É muito bem pior. Seus dos anos o cigarro! Estão fechando eles, Estado da solução por hora. Só que eles visitaram os estados. Volte! Ah! Puxa! Dá tchau pros seus dentes! Cara, que dor! Não! 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 Caramba, velho! O bagulho tá louco! Eu tô sem balas! Não! Não! Sem balas, sem nada! E aí, chegamos Seu pecado é a ira Então, vamos brincar Torne-se a ira Deixe ela preencher o seu corpo e consumir a sua alma Porque no fim, você ainda será vazio E eu estarei esperando bem aqui Nós vamos Eita, não adiantou muita coisa não Meu, eu tinha que achar uma escopeta agora Parece que tem mais dois caminhões tanques procurando cobertura Não deixe eles fugirem Desista da gente Os anjos espíritos Oi, agente Se precisar de outro avião Passa no nosso aeródromo Temos alguns no hangar Que engula os próprios pecados E aí, vamos aí Corre, corre, maluco Põe-se em seu pecado Para que possa ver como sua luta é impútil Os anjos estão aqui Desistir As portas estão se fechando, agente Última chance de ir O seu pecado consome você Te cega para todo o mal que inflige Permite que você dispense uma vida humana tão facilmente Por acaso alguma vez Pessoal duas vezes antes de matar Corre, maluco Não há nada mais que possa fazer aqui, agente Eu vou atrás de você quando for a hora certa Puta merda, jovem Não conseguia entrar em contato com você Sobe que o John Caramba, velho Tive uma alucinação, né Beleza, missão concluída A confissão Então é isso aí, galera Conseguimos aí Capaz Eu vou ficando por aqui então, galera Já deu tempo aí Espero que vocês tenham gostado aí Dessa décima quarto episódio aí Do Detonado de Far Cry 5 Lembrando aí Quem não é inscrito aí Corra, se inscreva aí, galera Ative o sininho aí Para estar recebendo os próximos vídeos do Detonado E compartilha o vídeo aí, galera Para ajudar aí Dê aquele comentário Dê aquele like A caso você tenha gostado Então até a próxima, galera Fui Tchau